Olá, você jovem peregrino, seja muito bem-vindo ao nosso país, seja muito bem-vindo ao nosso Rio de Janeiro, que bom que você chegou. Nós estávamos esperando ansiosamente, nós temos certeza que será um grande encontro de profunda oração, de alegria, de confraternização. Que bom que você chegou, seja muito bem-vindo nós te acolhemos com todo amor, com todo carinho. Deus abençoe. Cielo, lindo cielo, esse lugar onde quero viver, por sempre. Cielo, lindo cielo, esse lugar que Deus preparou. Para mim, cielo, lindo cielo, com os ángeles eu cantarei adorando ao Senhor.